Cultura do cancelamento, o que será que isso quer dizer? Antigamente a gente cancelava compromisso, tarefas, responsabilidades, desde quando a gente passou a cancelar pessoas. Bora lá? Se você já conhece esse canal, bem-vindo de volta. Se você ainda não conhece, se você é novo, bem-vindos aqui. Aproveita, já deixa a sua inscrição para você não perder as atualizações. Esse canal aqui a gente fala um pouquinho de arte, simbologia, história, psicologia, neuropsicologia. A gente está cheio de conteúdo para você, feito para vocês com muito carinho, não é, Amanda? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa polêmica de cultura do cancelamento, né? Eu acho que o que está acontecendo no Big Brother essa semana está trazendo uma grande repercussão. Eu que nem costumo assistir Big Brother, não tem como, né, gente? Todos os olhares estão aí nessa temática, que já é uma problemática que vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que essa situação aí da Carol Conká e o Lucas, né, está trazendo aí à tona uma discussão, enfim, uma problemática atual. Bom, como eu comecei o vídeo falando, é engraçado essa relação da gente pensar na palavra cancelamento. Quando a gente pensa em cancelar alguma coisa, geralmente, realmente, a gente se referir à tarefa. Olha, eu vou cancelar esse compromisso, eu vou cancelar determinada atividade, mas a gente nunca utilizou a palavra cancelamento para se referir a uma pessoa. Simplesmente porque uma pessoa não é uma coisa ou uma tarefa, né? Cancelar uma pessoa significa também cancelar toda a complexidade humana inerente ao ser humano, né? Como é que a gente cancela uma pessoa? Eu acredito particularmente que esse processo de cancelamento, né, ele só está demonstrando uma característica de como a gente vem se relacionando, né? Nós temos relacionamentos materialistas, utilitários, nós temos relacionamentos em que a gente julga as pessoas em termos de tudo ou nada, né? É extremamente equivocado eu desqualificar todos os atributos de uma pessoa, classificar uma pessoa como mentirosa, manipuladora, abusiva, enfim, uma série de atributos que neste caso aqui que a gente está citando do Big Brother Brasil foi utilizado simplesmente por conta de um erro de uma noite. Então a gente não pode nunca classificar e caracterizar um ser humano baseado em um dia, né? Isso é, além de antiético e leviano, dentro da psicologia a gente chama de distorção cognitiva, né? Quando a gente coloca muito peso e a gente julga uma pessoa em termos de tudo ou nada. Se a gente for pensar nisso, né? A gente vai pensar em pessoas, você é mal, você é bom, você é abusivo, você... Enfim, né? Gente, aqui no mundo manifestado, a gente já falou de princípio aí da dualidade, né? Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Nós temos dentro do nosso interior características, né? De sombra e de luz. Acho que o fator principal é como a gente equilibra essas forças dentro da gente, né? O que a gente alimenta mais? Nosso aspecto sombra, nosso aspecto luz. Errar, todos nós erramos. Escorregar de vez em quando, falar uma bobagem. Eu acho que é mais do que natural. É claro que quando isso está evidenciado nas câmeras, quando a gente está ali avaliando, julgando o comportamento de uma pessoa, né? O tempo inteiro a gente está nessa posição de juiz, é muito fácil a gente avaliar e falar nossa, isso é um absurdo, isso é aquilo. Eu jamais faria aquilo. Eu fico bastante reticente com essa bandeira das pessoas que levantam a bandeira da guerra pela paz, né? Eu acredito, inclusive, que isso é um desserviço para algumas causas que são extremamente importantes. Voltando aí nesse caso, né? Eu acredito que ter uma postura feminista, de empoderamento, onde a mulher, ela busca o seu espaço e se defende, isso é extremamente válido. A gente não precisa confundir isso com agressividade e raiva exarcebada. Toda essa raiva que aparece ali no programa me lembrou até a Sarah Winter, né? Duas mulheres com poder de eloquência, persuasão muito grande, mas com essa raiva de uma maneira muito intensa, muito desmedida. Tem uma outra questão aí, né? Nesse cancelamento da Carol Conká com o Lucas, que ela está causando o próprio cancelamento. Agora, veja bem, isso coloca todos nós num dilema ético, tá? Porque estamos criticando a Carol Conká, que está cancelando o Lucas, e a gente vai tomar a atitude de cancelar ela, Então, vivemos, né? Coisificando as pessoas como se elas pudessem simplesmente ser canceladas, né? Então, a Carol cancelou o Lucas, a gente cancela a Carol e daqui a pouco cancela a gente, porque somos coisas, né? Vamos repensar um pouquinho? Bom, então a gente precisa tomar muito cuidado com essa bandeira da guerra pela paz, né? Dividir para conquistar é uma estratégia de guerra muito antiga. Em todos os lados estamos polarizados, divididos, né? Colocando o nosso juízo de valores com muita força, muita exigência, que o outro tem que cumprir exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu estipulei, né? Então, acho que a gente precisa repensar nossas posturas, né? A gente precisa trabalhar um pouco a mansidão, inclusive, né? Para encerrar esse vídeo, que a gente aborda essa polêmica aí dessa semana, vamos acalmar os ânimos, né? Em relação ao cancelamento, inclusive ao cancelamento da Carol, né? A gente não pode definir toda a trajetória dela em uma semana, que talvez ela, inclusive, esteja adotando um personagem que ela pode estar achando legal, enfim, né? Vamos tomar cuidado com essa cultura do cancelamento, porque não são coisas, são pessoas complexas, né? E vamos pensar aí, né? Num livro clássico, a gente sempre volta para a filosofia, aqui não tem jeito, né? Quando a gente pensa no livro A Arte da Guerra, um livro muito importante, né? Os maiores generais se fundamentaram nesse tipo de livro, Por exemplo, Napoleão Bonaparte, uma das maiores estratégias é que a gente não precisa ir para a guerra, porque quando vamos para a guerra, a guerra intrinsecamente implica em perda para ambos os lados, certo? E é com essa reflexão bem pacifista poliana que encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, se gostou, gente, curte, comenta, vai lá no Instagram, arroba psicóloga Luciana Paiva, pode mandar mensagem pedindo vídeo, pode deixar aqui no comentário, tá bom? Te aguardo aqui, abraços! Arroba psicologia, um montão de coisas e me perdi, enfim, vamos lá. Verdade, não é? Não só uma vez. Acho que é... Perdi no raciocínio. Dá uma tesourada aí que eu dei uma viajada, né? Tá bom, tá bom. Obrigado.